Quando penso que na vida chegará o entardecer Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado, queridos filhos e filhas É terça-feira, rezando pelos doentes com os doentes E eu repito, toda terça-feira Rezamos pelos doentes com os doentes Clamando as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Quero saudar a todos nesta terça-feira Em plena novena de Santa Teresinha, quinto dia Saudar a você que me acompanha pela rádio Evangelizar AM 1060 De onde tudo começa Renova FM 99.5, sinal de Deus em todo lugar Evangelizar FM 90,9 AM 1430 E as rádios irmãs que com grande carinho cito neste momento Quero saudar a você que está assistindo pela TV Evangelizar Sinal Digital em todo o país, em várias cidades Canal aberto, você que me acompanha pelos aplicativos no mundo Filhos e filhas, vamos juntos Abrir nossos corações Abrir a nossa vida e pedir, Senhor, uma gota do teu sangue sobre nós Pelos doentes com os doentes Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Ah, Senhor Querido Jesus Eu o contemplo Transpassado de amor Eternamente carregando Os estigmas das Santas Chagas Dolorosas e gloriosas Senhor Quando entre nós nos falaste tão claramente da importância De estarmos revestidos Da armadura de Deus E hoje o Evangelho Exatamente vem nessa linha Jesus fala aos discípulos e a mim, a você Que estejam com os rins cingidos E com as lâmpadas acesas Senhor, entendemos Os rins é o lugar de onde sai As coisas passionais, ruins Os rins, na leitura bíblica Que ficam no meio Do corpo Segundo a leitura bíblica De onde brota Raiva Mágoa Ressentimentos E quando diz Esteja com os rins cingidos Quer dizer pronto Prontos para servir Prontos para ir em frente Prontos para caminhar Mas ao mesmo tempo Com docilidade Com misericórdia Com bondade Com justiça Lâmpadas acesas, Senhor Porque a vida às vezes fica escura Sombria Os caminhos se perdem Na escuridão Na escuridão se perdem As tuas pegadas E é preciso ter a lâmpada acesa É preciso, Senhor A lâmpada da fé A chama da esperança A chama do amor O Senhor continua Dizendo Sejam como homens Que estão esperando O Seu Senhor Voltar da festa De casamento Rins cingidos Lâmpadas acesas Tão logo O Seu Senhor chega Bate Imediatamente abrirá a porta Feliz os empregados Que lhe encontrar acordado Sim, Senhor Eu quero estar acordado Eu quero estar revestido Das Tuas graças Eu quero e preciso, Senhor Estar com a lâmpada acesa Da fé Da esperança Da justiça Eu garanto a vocês Ele mesmo se cingirá E fará sentar na mesa Pode ser que chegue Meia-noite E três da madrugada Felizes os que assim Se encontram Acordados Vigilantes E com a armadura Revestidos É por isso, Senhor Que peço Reveste-me, Senhor Essa música antiga Antiga Ela está no meu Primeiro trabalho Já faz décadas Mas ela é muito atual E eu queria que você Onde que é que estivesse Peça Reveste-me, Senhor Reveste-me, Senhor Com a Tua graça Reveste-me, Senhor No combate espiritual Que travam no mundo Que travam no mundo dos negócios Sim No emprego No trabalho Seja com colegas de trabalho Seja com patrão empregado Todos nós Não se apague Não se apague a luz Não se apague a luz da esperança Reveste-me, Senhor Na vida familiar E eu peço que você Coloque as Tuas mãos Assim, as Duas mãos Uma no ombro Outra no ombro Como que se abraçando e dizendo Reveste-me, Senhor Para a batalha Reveste-me, Senhor Para o combate espiritual Reveste-me, Senhor No dia a dia Nas pelejas Nas lutas Nas contrariedades Nas provações Nas tentações Que eu busque em minha vida A santidade, Senhor Que eu busque em minha vida Peça a santidade A exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo Reveste-me Você que está sentindo fragilizado Está sentindo impotente Está com aquela sensação Não vou dar conta Pode ser Mas com Deus vai Reveste-me, Senhor Coloque-me a Tua armadura No dia de hoje e sempre Para estar protegido Contra os dardos inflamados Do inimigo Contra a seta que voa Ao meio-dia Contra a peste A desgraça Não bata em minha casa Reveste-me, Senhor Reveste-me, Senhor Na vida matrimonial Na vida conjugal Na vida familiar Reveste-me, Senhor Os rins singidos E a lâmpada acesa Que eu perceba Quando o mal se aproxima E percebendo Eu ataque Eu me defenda Eu creio, Senhor Que estás me revestindo Eu creio, Senhor Que estás me revestindo Hoje é dia de cirurgia Reveste-me, Senhor Hoje é um exame Vai fazer No trânsito Um exame Uma prova Vai fazer um exame Médico Reveste-me, Senhor Reveste-me Eu vou para o intervalo E eu volto já Fica com essa imagem Reveste-me, Senhor Voltamos já Ah, queridos filhos e filhas Quero lembrar a você Que nós temos Produtos que evangelizam E você De todo o Brasil Que me acompanha Sabe a seriedade Da obra Evangelizar é preciso Pode estar divulgando E levando esses produtos Exclusivos Seja o Diário Espiritual Está no Nesse porta-a-porta Diário Espiritual 2019 Está também Várias Vários DVDs De palestras Orações E algo Também imagens Pulseiras Produtos Que evangelizam Mas também O Diário Espiritual E algo que eu tenho Todos os dias Todos os dias Três horas Amém Todos os dias Os terços Da Santa Chaga Que bom Eu sentia Uma grande dor Do meu lado esquerdo Que não tinha coisa Toda ela Para que se fosse curada E eu Graças a Deus Fui curada Dessa enfermidade Então estou dando Meu depoimento De agradecimento A Natura Imaculada Conceição E a Santa Chaga De nosso Senhor Jesus Cristo Por ter me libertado Dessa Dessa enfermidade E agradecer E agradecer Que tomou Que tomou posse Um abraço A todos os caminhoneiros E muito obrigado Mais uma vez Seu Eu Desaparecido Olá Vang Lefferson Falei certo? É Tá certo Bom dia padre Bom dia Deus abençoe Vang Lefferson Amém A sua benção Da onde você fala Filho? Falo de Brasília Meu abraço A Brasília Distrito Federal Como é que você Acompanha Vang Lefferson? Padre Eu tenho acompanhado O seu programa Vou fazer mais ou menos Um aí Opa Olha gente Não sei se Só um minutinho Vang Lefferson Muita gente Todo mundo fala Ah todo mundo já acompanha Mas vocês tem tempo Percebido nos últimos programas Como um vai indicando Para o outro Como é que você chegou Até o programa Vang Lefferson? Na realidade A mulher do meu tio Tá vendo? A minha tia de consideração Ela escuta Aí foi passando Para a minha outra tia E eu escutava De vez em quando Mas não seguia Né? Diariamente Agora Todos os dias Eu estou sintonizado Ali na internet Amém Alguém na rádio Participando Amém Meu grande abraço A todos os internautas Diga lá filho É Então padre Eu queria pedir Uma oração Em relação A minha saúde Porque Eu tenho um problema De alergia Chamada Usticaria colinética E ela já me afeta Desde criança No caso Eu já fiquei internado Como criança Depois de mais ou menos De sete anos Ou oito mais ou menos Ela voltou Na pré-adolescência E agora Ela retornou novamente Só que Dessa terceira vez Ela está bem mais forte Entendi E eu iniciei um tratamento Né? Agora recente Só que assim Ela está tão forte Que ela tem atacado O meu sistema imunológico Meu sistema nervoso E emocional Então por exemplo Se eu estiver Muito feliz nesse momento Que no caso Eu também estou Que eu consegui Estou conseguindo falar Com o senhor Né? Já venho ligando Alguns dias Várias vezes Certo E ela ataca Estou tomando remédio Vacinas manipuladas Mas eu creio Que como da outra vez Que eu Venti isso E não foi só Em relação a remédio Eu revei muito Eu Tentei Buscar muito a Deus E entendeu Por quê? Porque isso tem atrapalhado Muito a minha vida No geral Entendi Filho Com certeza Acho que você Falou tudo Tua vida Fica toda Fragilizada Diante de uma Urticária dessa Vamos rezar agora? E eu quero Dizer assim Van Cleverson Todo dia Você vai colocar água Você já deve estar fazendo Mas agora Com maior propriedade E você vai passar Essa água benta No teu corpo Você escutou? Hoje Não é por acaso Que você conseguiu Nós estamos Clamando As santas chagas De Jesus Nós estamos Clamando E eu quero Colocar você Dentro das chagas De nosso Senhor E que o sangue Redentor De nosso Senhor Passe Pela todo Teu corpo Curando Vamos rezar nisso? Intercessores Vem comigo Se algum padre Estiver me acompanhando Não é só Van Cleverson Todos aqueles Que tem problema De urticária Problemas de pele Problemas De escamação Sempre me foge o nome Vamos pedir a Deus Nosso Senhor Comece rezando Comigo Van Cleverson Senhor Jesus Eu clamo O teu poder Eu clamo A tua graça Eu clamo A tua graça Peço Que uma gota Do teu sangue Jesus Recaia Sobre mim Sobre o meu corpo Sobre o meu corpo E tire Essa urticária Eu sei Senhor Que é uma Cura Total Que eu preciso Senhor Na minha ansiedade Na minha vida espiritual Na minha vida Afetiva Equilibra Senhor Meu interior Eu prometo Com a vossa graça Eu prometo com a vossa graça Proclamar as maravilhas Proclamar as maravilhas E as vossas bênçãos Van Cleverson Fique na linha E eu continuo rezando Senhor Deus De misericórdia Envolva Envolva Esse teu filho E todos aqueles Que sofrem Com estes males Escamações Alergias Feridas Feridas abertas Nós te pedimos Senhor Envolva com teu sangue sagrado E possa ir curando Todos os aspectos da vida Onde Se manifestou a raiz Onde Foi a causa Foi a causa de todo Esse desencadear De problemas Senhor Nós te louvamos E agradecemos Diga amém Van Cleverson Amém Eu acredito Diga Diga com autoridade Eu acredito Amém Eu acredito Eu tomo posse Dessa graça Eu tomo posse Dessa graça Amém Eu vou testemunhar Para vocês Que vai dar certo E você pegue Água denta Tá bom? Sim Todo dia Eu estou fazendo isso Inclusive Agora Mais ainda Que Deus abençoe Van Cleverson De Brasília Aí nós temos A Rádio Nova Aliança A MFM Me abraça Ao Padre João Firmino Ao Cardeal Dom Sérgio E a todos Que acompanham Os internautas Eu volto já Volte comigo Com a leitura orante Da Palavra de Deus Querido povo de Deus Quero lembrar Que teremos a missa De finados Como de costume 2 de novembro Em frente Ao cemitério Da Água Verde Quero lembrar Que dia 4 de novembro Eu estarei Nos 28 anos Da Obra de Maria Vai ser Na Arena Pernambuco A programação Começa às 14 Eu estarei Às 5 da tarde Os convites Já estão disponíveis Na biliteriadigital.com E no ingressoprime.com E também na sede Praga e Polônia E no ingressoprime E no ingressoprime Por que tão cedo Entre no ingressoprime E vamos ao texto Mais uma vez Mais uma vez Pega a Bíblia Só for olhar Um pouquinho Pra frente Segundo Reis Capítulo 1 Do versículo 1 A 18 Bíblia aberta Cartilha de oração Nós estamos falando Do profeta Elias Vou fazer uma recapitulação Pode ser? Toca a corneta Seu sancristão Eita Tá com fôlego Rapaz Profeta Elias Nós estamos Há praticamente Duas semanas Conhecendo melhor Esse homem de Deus O chamado Pai dos profetas Vamos lembrar Alguns pontos O primeiro foi Primeiro Reis Capítulo 17 Na torrente Do Querite Em Sarepta A preparação do profeta Sua saída Para uma fonte De água Onde os corvos Alimentavam Com cuidado De Deus Eu vou usar A palavra Que eu usei Durante toda A minha teologia A fonte Do Carite Aqui é uma questão De várias traduções Na tua Não sei Mas é pra mim É o Carite Lembremos Depois No Jordão Com a viúva De Sarepta A multiplicação Do alimento A ressurreição Do filho Da viúva De Sarepta Onde recebeu A confirmação Que de fato Era um homem De Deus Elias Homem De Deus Que comunica Ao povo A sua palavra Segundo ponto Paca o sino Sacristão Primeiro reis Dezoito No Monte Carmelo Perto da fonte A defesa Da aliança Atuação Como profeta No Monte Carmelo Para defender A aliança Elias Enfrenta o rei E os falsos profetas No fim Recebe A confirmação Do povo Desfaz a seca E traz A chuva De volta Terceiro ponto Primeiro reis Dezenove No Monte Oreb A crise E a maneira De superá-lo Elias Foge De Jezabel E quer morrer Mas o anjo Alimenta E o ajuda A caminhar Na brisa leve Ele se converte E se reencontra Consigo Com Deus E com a missão No Monte Oreb Quarto ponto Primeiro reis Capítulo 21 Elias E o dono Da vinha Nabote E a denúncia E a luta Pela justiça A injustiça Que o rei Acabe Fez No roubo Das terras A manipulação Da religião O assassinato De Nabote E Elias Enfrenta E anuncia A injustiça Cometida E agora Segundo reis Capítulo 1 Versículo 1 Depois da morte Do rei Acabe De Israel O país de Moab Se revoltou Contra Israel O rei Acasias Que ficou No lugar de Acabe Caiu do terraço Do alto Do seu palácio Na Samaria Ficou muito ferido Então mandou Chamar Alguns mensageiros Para consultar Baalzebú O deus Da cidade Filisteia De Ecrom Afim de saber Se ia Sará Mas o anjo Do senhor Mandou Elias O profeta Para que fosse Encontrar Com os mensageiros Do rei Do rei Acasias E lhe perguntasse Assim Por que vocês Estão indo Consultar Baalzebub O deus De Ecrom Por acaso Pensam que não Há um deus Em Israel Digam ao rei Que o senhor Diz Você não Vai Sará Dos seus Felimentos Você Vai Morrer Elias Fez o que Deus havia Mandado E os mensageiros Voltaram para o lugar Onde o rei estava E lhe perguntou Por que vocês Voltaram Eles Responderam Um homem Se encontrou Com a gente E disse que Voltássemos A dizer Que o senhor Manda perguntar O seguinte Por que é que Você está Mandando mensageiros Para consultar Baalzebub O deus De Ecrom Será que Você pensa Que não há Um deus Em Israel Você não Vai Sará Dos seus Ferimentos Você Vai Morrer Como era O homem Que lhes disse Isso Perguntou O rei E eles Responderam Ele estava Usando Uma capa De pele De animais Amarrada Com um Cinto De couro É Elias Disse o rei Então Mandou Que um Oficial Fosse com Cinquenta Soldados Prender Elias O oficial Encontrou Sentado No alto De morro E disse Homem De Deus O rei Mandou Você descer Elias Respondeu Se eu sou Um homem De Deus Que venha O fogo Do céu E mate Você E os seus Soldados No mesmo Instante Desceu O fogo Do céu E matou O oficial E seus Soldados O rei Enviou Outro O oficial Com Cinquenta Soldados Ele subiu E disse Elias Homem De Deus O rei Ordenou Que você Desça Daí Agora Mesmo Elias Respondeu Se eu sou Homem De Deus Que venha Fogo Do céu E mate Você E seus Soldados No mesmo Instante O fogo De Deus Desceu E matou O oficial E os Soldados Mais uma Vez O rei Mandou Um oficial Com Cinquenta Soldados Ele subiu O morro Ajoelhou-se Em frente De Elias E pediu Homem De Deus Por favor Não acabe Com a minha Vida Nem com a Vida Desses Cinquenta Homens Os outros Oficiais E os soldados Foram mortos Pelo fogo Do céu Mas tenha Dó De mim Por favor O anjo Do senhor Disse Elias Desça com ele E não tenha medo Então Elias Foi junto com o oficial Falar com o rei Eu volto Eu volto já Ei, ó rei Você agiu Como se em Israel Não houvesse Deus Para consultar E mandou Mensageiros Para consultar Em Baal Zebub O deus De Ecron Por isso Você não vai Ficar bem Você vai morrer E Acasias Filhos Filhos e filhas Hoje Nós vimos Elias Que com a oração Derrota o opressor Ele rezou E o fogo do céu Desceu Elias estava No alto do morro Lembre-se Proximidade com Deus Lembra de quando Moisés subiu No monte Para receber Os mandamentos Você lembra De Jesus Na transfiguração Nessa leitura Vimos a humildade Respeito E temor De Deus Se estamos Próximos De Deus Sabemos identificar Quem é a genuína Humildade De três Oficiais Somente O que se aproximou Com o devido Respeito E humildade Teve a sua vida Poupada E a também Dos oficiais O texto de hoje Também nos fala Que a desgraça Do rei Foi exatamente Não reconhecer Que há um Deus Em Israel Quando ele se volta Para o Deus E os profetas Do Deus Baal Zebut O Deus De Acron Ele Traça Sobre si Uma desgraça A morte Não ficou curado Não reconheceu Que Javé É Deus E cometeu Idolatria Senhor Daí-nos a graça De não cometermos o mesmo erro Nas nossas dificuldades Nas nossas dificuldades Dani Que a paz Padre Que a paz de nosso senhor Esteja com você Amém Contigo também Seja bem-vinda Bom dia Bom dia De onde você fala? De Divinópolis Minas Gerais Oh coisa boa Que trem bom gente Falar com uma mineira Trem bom Tudo bem Divinópolis? Sim Cidade maravilhosa Meu abraço Você acompanha como? Eu ouço pela Divi FM A 102.3 Meu abraço a Divi FM Também tem a Rádio Candidez FM Padre Moacir Queridíssimo Dom José Carlos Bispo querido de Mais De Divinópolis Meu abraço a todo o povo mineiro Diga nada Padre A leitura que o senhor acaba De ler De rezar conosco Veio acalhar ao pedido de oração Aqui eu faço a você hoje Sério? Conte lá Sim, sim No final aí O senhor disse Que nós temos que procurar E professar somente a Deus Isso E procurar somente a Deus Nas nossas dificuldades Porém eu tenho duas irmãs de sangue Que nas dificuldades Elas estão no espiritismo Isso E eu peço pela conversão Eu estou assim Maravilhada Emocionada Com Com a oração Que eu ouvi Era pra ser hoje Era pra ser tua ligação Hoje nessa leitura Do profeta Elias Que exatamente Abordava sobre isso Um único Deus Isso padre Isso eu confirmo E eu creio Que Na conversão delas Porque nossa família Tem sofrido com isso E Quero pedir ao senhor A oração Para tal coisa Tá bom Eu não vou pedir o nome Das irmãs Porque Cidade é pequena Mas vamos pedir a Deus Para as duas irmãs Para que Voltem Para Casa Eu digo Voltar pra casa É voltar Onde foram criados Educados Não é verdade? Sim E são conhecedoras Da palavra É Há quanto tempo Que saíram Há cerca de Um ano e meio Provavelmente Tá bom Teve algum motivo Alguma revolta Com a igreja católica? É Pra mim mais É fraqueza mesmo De espírito Sabe Não tá centrada É Desviar o olhar Entendi Foi desvio De olhares Vamos rezar Pedir a Deus Nosso senhor Que traz de volta Que traga de volta E que vocês possam Retomar Essa vida Essa união familiar Amém Você sente que Tua família Tá mais distante? Sim Sim Tá bom Estaremos em oração Quer pedir oração Para mais alguém Dani? Eu quero um testemunho também Padre Por favor Rapidinho É o mais importante De tudo Tá bom Há cerca de três décadas Ou talvez quatro décadas Eu tive um tio alcoolista Aham E onde desde 2006, 2007 Eu e a minha família Fervorosamente Rezamos contigo Nesse programa De novena e novena E no programa das três horas Que antes era o trecho da misericórdia E agora E agora Da Santa Enxagas Isso E eu creio Que São José Nas novenas de São José E várias outras Não posso especificar Somente São José E o senhor derramou Uma gota Do sangue dele Redentor Sobre esse meu tio E ele está curado Amém Deu que seja É isso aí É isso aí Dani Deus abençoe Divinópolis Rádio Div FM 102,3 Candidés FM 100,5 A Dom José Carlos E a Padre Marcinho Escuta e se testemunha Por favor Meu nome é Jordana Sou de Patos de Minas Minas Gerais Mas atualmente Moro em Charlotte Na Carolina do Norte Nos Estados Unidos Amém Depois de sete anos de casada Recebi a notícia Da minha gravidez Mas com quase doze semanas Tive um aborto E depois de um mês Outra gravidez E outro aborto Mas Deus é tão maravilhoso Que nessa imensa dor Nessa ferida ainda aberta Consegui e continuo A tirar muitas coisas boas E uma delas É como minha fé Fortificou Estou mais perto de Deus Com sua ajuda E a ajuda da minha mãe Que é um exemplo pra mim Que sempre me incentiva A continuar rezando Outra É que meu esposo e eu Somos líderes Líderes mensageiros Da Capelinha das Santas Chaves Em nossa comunidade Conseguimos a Capelinha No Retiro Espiritual Na Flórida deste ano Fico tão feliz De poder evangelizar E poder levar A devolução das Santas Chaves Obrigado Padre Reginaldo Manzotti Que evangeliza Que dá bronca Que acolhe E aconselha Ah Sempre quis dizer Toca o sino Sacristão Amém Jordana Que Deus te abençoe Meu abraço A todos Os brasileiros Dos Estados Unidos Em particular Da Flórida Jordana Fico feliz Pela graça Que você Professou E louvado seja Deus Porque você é mensageira Da Capelinha das Santas Chagas E olha Que mais brasileiros Mais Mulheres Homens Possam se tornar Mensageiros Das Capelinhas Meu abraço E meu apelo Também Que mais pessoas Nos Estados Unidos Torne-se associado Torne-se um associado E também Do mundo inteiro Você pode colaborar E para se tornar Mensageiro das Santas Chagas O que é preciso Você pode ligar 41-321-6427 Prefere mandar um e-mail Mensageiros Arroba Evangelizar É preciso .com.br Eu quero ser Mensageiro das Capelinhas E veja o que a Jordana Está dizendo Graça recebida Ela Que é de Minas Gerais Mas agora Está morando na Flórida Que Deus a abençoe Que Deus a proteja Filha Eu vou para o intervalo Eu volto já Com a novena De Santa Terezinha Do Menino Jesus Voltamos já Filhos e filhas Eu queria lembrar a todos Se você se tornar um associado Ainda nesse mês Está terminando Hoje é dia 23 Você pode receber o mimo Que eu trouxe lá De Éfeso Da casa de Nossa Senhora Será um prazer Mandar para você Então Está esperando o que Meu filho 041-321-6060 Vai lá Hoje aniversário do bispo Hoje aniversário do bispo Dom Joaquim Moura Moura da Diocese de Montes Claros Minas Gerais Minas Gerais Minas Gerais Minas Gerais Tão presente aqui cada vez mais Há nove anos Há nove anos hoje Meu abraço Meu abraço ao cardeal Dom Pedro Dom Odilo Schéria Arcebispo da Arquidiocese Cardeal Parabéns Rádio Carandá FM 87,9 Montes Claros de Goiás Rádio Central Nordestino FM 104,9 Camusim de São Félix Pipa Meu abraço Aos Freios Carmelitas Meu abraço Camusim de São Félix Oh, saudade Vamos lá, gente Olha que musicão, hein, Sacristão Foi lá buscar no baú da felicidade Oh, coisa boa Essa música é linda, viu? Tem que tocar na Renova FM Santa Terezinha Do menino Jesus Jesus Rogai por nós Quinto dia Oh, Santa Terezinha Do menino Jesus Mimosa flor De Jesus e de Maria A vós recorremos Auxiliai-nos Santa Terezinha No caminho a Jesus Pela renúncia No abandono No mais profundo amor Santa Terezinha do menino Jesus Fazendo simples E dóceis Humildes e confiantes E hoje Nessa novena Quinto dia Faça o meu pedido Qual o seu pedido, hein? Qual o seu pedido? Principalmente que hoje é terça-feira Da Santa Terezinha do menino Jesus Qual o seu pedido? Qual o seu pedido? Eu quero colocar O Van Gleverson Que falou E pediu uma oração Que ele tem alergia Urticária E nós Eu acredito Van Gleverson E por você Muitos foram tocados Também com problemas De psioríase Que é terrível Que é terrível Inclusive prepara água Lembrai-nos Santa Terezinha Que prometeste Passar o vosso céu Fazendo o bem Sobre a terra Sem descanso Até ver completo O número dos eleitos Vós dissesse Santa Terezinha Esperar não ficar inativa no céu Disse Meu desejo é trabalhar Ainda pela igreja E pelas almas Portanto Santa Terezinha no céu Trabalhe por esta graça Que agora apresento Qual é a graça Que você quer apresentar? Que você agora apresenta Diga Ó Santa Terezinha Sede nosso anjo protetor Na travessia desta vida E não descanse Até que nos veja no céu Não descanse Santa Terezinha Até que nos veja Entre os eleitos Santa Terezinha Do menino Jesus Que encontraste graça Aos olhos De nosso Senhor Jesus Cristo Leve até ele A nossa prece Nosso pedido Nossa necessidade Santa Terezinha Do menino Jesus Rogai por nós Santa Terezinha Do menino Jesus Rogai por nós Santa Terezinha Do menino Jesus Rogai por nós Van Cleverson Pegou a água Mas não só ele Isso é todo dia Mas hoje Quis Deus Nesse programa Que participasse O Van Cleverson E Tantas pessoas Que sofrem com Alergias Urticárias Psoríase Senhor eu te peço Intercessores Vamos juntos Nós te pedimos Senhor Hoje Que uma gota Do teu sangue Do teu sangue Recaia sobre essas pessoas Ao passarem Por essa água Benta no corpo Sinta um alívio De suas tormentas Sinta um alívio Desses males Que aflige a pele Que aflige a pele Senhor Nós te glorificaremos Sempre Pela tua bondade Pelo teu amor Pelo alívio Concedido Pela cura dada Abençoai Senhor também Os remédios As fotos de família A roupa dos enfermos E essa água Que de modo Particular Será usado Para isso Livrar Dos males Da pele Que a benção De Deus Recaia sobre todos Pelos méritos Das santas chagas O Pai Filho Espírito Santo Amém Evangelizar É preciso